Os Cidadãos Os Lapões Fazem Lituanos e Letões Fazem Façamos Vamos amar Os Alemães Em Berlim Fazem E também lá em Bom Em Bombaim Fazem Os Indus acham Bom Ni Seis Ni Gays E São Seis Fazem lá em São Francisco Muitos Gays Fazem Façamos Vamos Os Rochinões Nos Saraus Fazem Picantes Pica Paus Fazem Façamos Vamos amar O Irapuros No Pará Fazem Tico-ticos no Fubá Fazem Façamos Vamos Amar Chinfres Galinhas Afim Fazem E jamais Dizem não Corujas Sim Fazem Sábias Como Elas Como Elas São Muitos Pelos Todos Nus Fazem Gaviões Pavões E Urubus Fazem Façamos Vamos Amar Dourados Namorados No Solimões No Solimões Fazem Camarões Em Camarões Fazem Façamos Vamos Amar Piranhos Só Por fazer Fazem Namorados Por prazer Fazem Façamos Vamos Amar Peixes Elétricos Vem Fazem Entre Bensos E Choques Cações Também Fazem Sem falar Nos adocs Salmos No Sal Em Geral Fazem Bacalhaus No Mar Em Portugal Fazem Façamos Yeah Vamos Amar Libelulas Em Bambus Fazem Sem Topeias Sem Tabus Fazem Façamos Vamos Amar Os Louvadeuses Com Fé Fazem Dizem Que Bichos De pé Fazem Façamos Vamos Amar As Taturanas Também Fazem Um Ardor Incomum Grilos Grilos Meu bem Fazem E Sem Grilo Nenhum Com Seus Feijões Os Angões Fazem Pulgas Em Calcinhas E Calções Fazem Façamos Vamos Amar Tem Amando Aincia E Taty Fazem Com Com Nós os cangurus, fazem, passamos, vamos amar, não vem calma Coelhos só, que tão só, fazem, macaquinhos num cipó, fazem, passamos, vamos amar Gatinhas com seus gatões fazem tantos gritos de ar Os garanhões fazem, esses fazem demais Leões ao léu, sol do céu, fazem Os ossos lambuzando-se no mel, fazem, passamos, vamos amar Passamos, vamos amar